Flá da Sik Uau! Olha aqui! Mamãe, é uma casa grande! Eu tenho uma ideia! Vamos! Vamos lá, pessoal! Oh, olha! Esse é o meu quarto! O quarto verde! Isso é o verde! Esse é o meu quarto! Mamãe, preciso de ajuda! Ok! Ei, oi! Esse é o meu quarto! Oi! Nossos quartos estão vazios! Precisamos preenchê-los! Sim! Muito bem, pessoal! Então, o desafio é fácil! Temos que encontrar nossos móveis coloridos como... Niki terá móveis azuis, eu terei móveis verdes, mamãe terá móveis rosa e Christian terá a cor amarela! Temos apenas cinco minutos! Começando agora! Vamos! Vamos! Hum... Oh! 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 Minha cadeira! Ok! Vrum, vrum, vrum! Vou colocá-lo aqui! Sim! Juhu! Juhu! Oh! Meu carro favorito é vermelho! Hmm... Oh! Yeah! Está feito! Hum... Hum... O que eu escolho? Hum... Não! Oh! Vamos! Vamos! Mamãe! Yeah! E aí... Evade! Ah! Pokémon! Precisamos verificar nossa geladeira! Oh, sim! Incrível! Oh, sim! Legal! Vlad, vamos abrir! Oi! Uh, boa! Upsi! Aham! Você quer vir comigo? Sim! Tá bom! Ok! Uhul! Oh! Legal! Somente corra azul! Bip, bip! Vum, vum, vum! Aham! Aham! Vamos! Legal! Ok! Aqui vamos nós! Veja, eu fiz um tijolo! Sim, olá! Sim, olá! Juhu! Juhu! Ahh! Alguém me ajude! Esse é o meu quarto! Esse é o meu quarto! Esse é o meu quarto! Este é o meu quarto! Meninos, tenho brinquedos novos! Meu rosto para azul! Do vermelho! Ó o verde! Mamãe! O que é? Vamos conferir! Uau! São hambúrgueres! Oh! Pare! Com licença! Precisamos comer alimentos saudáveis! Massa verde pra você! Banana pra você! Isso é pra mim! Isso é pra você! Sim! Desculpe, senhor! Berinjela! Mamãe! Lave as minhas roupas, por favor! Ok! Obrigado! O que há dentro? Vamos conferir! Uau! Uau! Minha cor azul! A minha é a cor verde! Rosa pra mim! Minha amarelo! Minha amarelo! Êêêêê! Olá, mãe! Oi! Mãe, me ajuda! Mamãe! 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 Ah! Ah! É a minha vez! Upsi! Oh! Incrível! Uau! Yummy! Yummy! Foi um desafio divertido! Mas eu gosto de cor rosa! Eu gosto de verde! Meu azul é melhor! Meu azul é amarelo! Amarelo? Azul! 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 Verde! É o meu carro! É o meu carro! Não! É o meu carro! O meu carro! Nicky, me solte! Uhul! Me solte, Nicky! Um, dois! Nenheiro! Não faça isso! Nicky, me solte! Oh-oh! Oh! Oh! Bom, bom, bom! Ei, você! Me ajude! Me ajude! Não faça isso! Socorro! Não, não, não! Hum! É o meu carro! Meu carro! Meu carro! Não faça isso! Me solte, Nick! Hi-hi-hi-hi! Oh-oh! Vamos! O meu carro! O meu carro! Estou fazendo isso! Ei, você! Ha-ha! Não faça isso, Cris! Me ajude! Não faça isso! Não, não, não! Hum! Me ajude! Hum! O que está fazendo, Cris? É o meu carro! Não! É o meu carro! Ah! Uh! Ah! Ah! Uau! Você tem tantos carros! O meu carro! O meu carro! Meu carro! É o meu carro! O meu carro! O meu carro! Tenho uma ideia melhor! O meu carro! Eu vou mostrar como dividir! Sim! É pra você... E pra você... Pra você... Eu não quero! E pra você... Ai, minhas crianças! E pra você... Tchau!